Só mais uma, tá? Você disse que me ama, me forçou a me mover Mas que apesar de tudo foi bem fácil me esquecer Tua casa para o tempo, mas ele não é igual Pra você já é Natal Stop, 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 stop Você tirou a minha paz Stop, 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 stop Não quero me perder ou jamais Stop, 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 stop Só confitou pra trás Stop, 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 stop Estamos fora do time É, se sabe como é Eu tinha muita fé Eu sempre fui pra frente, mas você andou de ré Mostrou inteligência, ficou história de ciência Mas com a tua carência sem nenhuma consciência Há as intimidades do teu corpo tem em mente Do tanto raras vezes que é gelar que existe Café que eu levei, avianças eu comprei Tuas fogos eu toquei, acho que eu me enganei Eu não sou só, eu não sei A verdade, tudo foi bem fácil me esquecer Tua casa para o tempo, mas ele não é igual Para mim é só junto pra você já é Natal Stop, 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 stop Você tirou a minha paz Stop, 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 stop Não quero me perder ou jamais Stop, 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 stop Só confitou pra trás Stop, 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 stop Estamos fora do time Do tanto raras vezes que é gelar que existe Tua casa para o tempo, mas ele não é igual Para mim é só junto pra você já é Natal Stop, 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 stop Boa, 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 stop Vou sentir só a minha paz Stop, 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 stop Não quero me perder jamais Stop, 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 stop Nossa amor ficou na trás Stop, 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 stop Espera isso fora de Vicai Stop